É isso mesmo galera, encontraram um filhote de onça num prédio, num prédio em BH. O porteiro entrou em contato com o corpo de bombeiros avisando que tinha uma onça no prédio, mandou no grupo do condomínio falando que não era pra ninguém sair porque tinha uma onça dentro do prédio. Sim, o corpo de bombeiros chegou lá, olhou pra aquela onça e falou não, não é uma onça não, é um gato do mato. Foram lá, fizeram a captura desse animal, retiraram esse animal de lá e fizeram o correto, soltaram o gato do mato aí no meio da natureza. Só que o que nem os bombeiros, os profissionais responsáveis pra fazer a retirada de animais silvestres sabia é que se tratava de um gato Bengal, que é uma raça aí de gato que chega a custar 7 mil reais. É uma mistura de um gato doméstico com uma espécie de um gato selvagem e dá esse animal fantástico que vocês estão vendo aí. Mas o que deixa essa história intrigante são as pessoas responsáveis por fazer esse tipo de resgate não saber diferenciar esses animais. Isso só mostra o grau de sucateamento que nossos órgãos ambientais têm sofrido a partir do momento em que os próprios profissionais não sabem sequer que animal eles estão resgatando. e só demonstra a importância de ter um biólogo, um veterinário acompanhando essas equipes porque isso é inadmissível.